O Teu Amor Eu jamais me soltarei O Teu Amor Está ganhando forma em mim E a cada dia eu Te amo mais E a minha vida eu considero perda E a minha vida eu considero perda E a minha vida eu considero perda Depois que eu olhei pra Ti Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama Que o dinheiro Que os prazeres Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama Que o dinheiro Que os prazeres Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada Mesmo que eu caia o mundo inteiro, não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada, não Não tem mais nada, não Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres Jesus